Queridos amigos e irmãos, A nova paróquia é a comunidade de comunidades. As paróquias e as comunidades eclesiais são expressão visível, abrangente e consolidada da presença da Igreja na sociedade. Presentes num território delimitado, as paróquias e suas comunidades são importantes e essenciais instrumentos para a missão evangelizadora da Igreja. A paróquia tem base sólida no Código de Direito Canônico que lhe dá consistência e respaldo, considerando dentro da Igreja diocesana o território onde ela está instalada e constituída, onde seus equipamentos, a Igreja Matriz, capelas e outros são edificados e o lugar onde o povo de Deus se congrega. O documento de Aparecida, resultado da quinta conferência do Episcopado Latino-Americano, realizada em 2007, com a abertura feita pelo Papa Bento XVI, fala da necessidade de renovação, revitalização e mesmo transformação das estruturas da Igreja a começar pela paróquia. Fala do esforço a ser empreendido para superar uma pastoral de manutenção e da necessidade de uma conversão pastoral. É nesse contexto de desafios que emerge o fenômeno da migração religiosa, que vem acontecendo de forma intensa há pelo menos duas décadas. Os dois últimos censos, de 2000 e 2010, oferecem um mapa desta migração, mostrando a diminuição considerável do número de católicos no Brasil. Em 1990, os católicos somavam cerca de 83% da população brasileira. Em 2000, somavam 73,6% dos brasileiros. E em 2010, diminuíram para 64,6%. Tais dados trazem preocupação na Igreja, chamada hoje a responder a importantes e novos desafios. O desafio da vida urbana. As paróquias hoje são geralmente demograficamente densas, territorialmente grandes, especialmente as localidades em áreas periféricas das grandes e médias cidades. Daí a necessidade de uma descentralização por meio da existência em cada paróquia de outras comunidades eclesiais, além daquela que se reúne na Igreja Matriz. A expressão comunidade de comunidades indica a paróquia em sua presença expandida, formando como que uma rede de comunidades. Onde surge um novo bairro, sem demora, a paróquia deveria providenciar espaço físico, terreno, para uma nova comunidade. O desafio da identidade. Segundo desafio. Uma comunidade eclesial será sempre constituída, levando em conta as três dimensões fundamentais da vida da Igreja. A palavra, a liturgia e a caridade. A palavra de Deus chega pelo anúncio do Evangelho e pela catequese em todos os níveis. A caridade é o testemunho visível de amor ao próximo, especialmente aos pobres. E tal testemunho dá credibilidade à presença dos cristãos chamados a ser luz do mundo. A vida litúrgica e demais aspectos da vida da Igreja tem seu centro na Eucaristia, especialmente a dominical, celebrada no dia do Senhor. Daí a necessidade da presença do sacerdote, a importância de uma eficaz pastoral vocacional e a valorização do ministério ordenado do presbiterado. Terceiro desafio é o protagonismo dos leigos. Cada cristão, isto é, cada batizado, é a presença viva da Igreja no ambiente da sociedade onde ele vive e trabalha e se encontra, se relaciona. É no mundo e para o mundo que ele dá testemunho público de sua fé e o bom exemplo de pai, de mãe, de profissional, de cidadão. Através do leigo a Igreja se faz presente nas realidades seculares. de tal modo que ele se torna presença de Deus no mundo e na sociedade, presença da Igreja no coração do mundo. Para que isso aconteça, é necessário que o leigo seja valorizado, incentivado, formado e a ele sejam confiados serviços, ministérios, a partir de seus dons, de seus carismas. Há serviços que os leigos realizam no âmbito interno da Igreja, isto é, o anúncio da palavra, ministros da palavra, a catequese, o serviço do altar, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os salmistas, o ministério da coordenação, administração, pastoral dos enfermos, serviço da caridade, isto é, aos pobres. Palavras do apóstolo Paulo, nós só nos deveríamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. E a opção preferencial pelos pobres se expande considerando a dimensão profética e transformadora da missão dos leigos, sendo fermento, sal e luz, agente e transformação na construção de uma sociedade justa e solidária. Temos um quarto desafio, as novas expressões. A paróquia, com seu párroco, suas comunidades, pastorais e conselhos, deve ser o lugar da acolhida das novas realidades ou as novas expressões de vida eclesial, como os movimentos, as novas comunidades, as comunidades de vida, as associações. devia abrir-se também a possibilidade da existência de comunidades e paróquias ambientais, ou seja, aquelas cuja presença e organização transcendem a territorialidade, uma vez que contará com membros participantes de diversos lugares. Outro desafio são os novos métodos. novo ardor e novas expressões nos diz o Beato João Paulo II. Requerem novos métodos. A conversão pastoral requer abertura a realidades novas e a coragem de inovar e não fazer sempre as mesmas coisas, utilizando-se das mesmas estruturas, muitas vezes ultrapassadas. supõe também e antes de tudo conversão pastoral, mudança de coração e de vida para depois sair de si e ir ao encontro dos irmãos, especialmente os afastados, dando-lhes acolhida e propondo um retorno. Acolher de modo especial os jovens, os pobres, doentes, os contritos de coração, os tristes, os angustiados, os deprimidos, os solitários, oferecendo-lhes amparo. E precisamos de novo herdor. A família, a missão, precisa. A igreja, a família dos discípulos de Jesus é formada pelas famílias. A pastoral familiar empreende esforço para ajudar os casais e as famílias buscando respostas a novas situações familiares, como a dos casais em segunda união estável e outras. A igreja ajudará as famílias a educarem seus filhos na fé, na piedade, na frequência, os sacramentos, numa conduta exemplar. Do novo ardor cristão nas famílias, decorre também um novo ardor vocacional e missionário. É necessário pensar no anúncio e na catequese. Não se descuida da transmissão da fé católica a partir de um processo contínuo de iniciação cristal, o catecumenato, e da formação catequética e doutrinal em todos os âmbitos e para todas as idades. Serve de inspiração o sínodo para a nova evangelização, para a transmissão da fé cristã acontecido em outubro de 2012 e que contou com a participação de cerca de 400 pessoas do mundo inteiro e da presença do então Papa Bento XVI. A perda de fiéis católicos e os inúmeros desafios do mundo urbano deveriam suscitar na igreja uma nova missionariedade, um novo esforço, um novo entusiasmo evangelizador. Isso vem do próprio mandato do Senhor ressuscitado aos apóstolos e de por todo o mundo proclamar o evangelho a toda criatura e também e de fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ao prometer e anunciar a vinda do Espírito Santo, vós sois testemunhas disso. O Senhor nos pede de ser testemunha da sua ação, da sua presença no mundo. Que Deus abençoe a todos, que cada um possa fazer a sua parte para esta mudança, esta conversão pastoral, de tal modo que a igreja seja de fato expressão de irmãos que se querem bem e que vivem em pequenas comunidades fraternas. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.